Segura família, segura! Vamos até a calça Agora é o malado Rapaziada, vamos iniciar o terceiro vídeo da casa Vai ter um pouquinho de grau ainda antes de ir embora, certo meus parceiros? Então acompanha, deixa o like Olha o outro É louco família Que satisfação, certo? E é só o cabo pai Eita caralho Chama rapaziada Mano, eu tô muito feliz família Nossa, eu tô só pensando como vai ser os motovlog daqui pra frente E aí Vamos lá. Mano, eu nem acredito que eu tô vivendo isso, família. De verdade, mano. Eu não acredito nisso, tio. Olha o miojão, o miojão vem rastando, hein. Você é louco, família. Consegui realizar um sonho da minha vida. Mandar os puros na X-Trem. Destravada, né? Você fala? Olha o pilotão. Ah, cachorro. Você é louco, cansa, hein, família. O Giannone é zica, mano. Caralho, Giannone. Você é zica, moleque. Vem dizer o homem que me ensinou a dar grau, família. Certo? Falando por cima, né? Teve vários envolvidos. Você é louco! Nossa senhora, tio. Você é louco, família. Ah, meu parceirinho. Peguei, pai. Toma! Tá, porra. A moto até morreu. Vamos tirar o ferrugem do Parabarro, família? Agora aquele de segunda no cabo. Trouxe certo. Vamos tirar o ferrugem do Parabarro. Vamos tirar o ferrugem do Parabarro. Segura, segura. Vamos até a calça. Agora é o malado. Olha os dedos. Você é louco, família. Vamos lá. Caralho. Falhou É o Janone, porque é grau de XJ É a outra fita, é a munheca Agora é o Vapo, o Vapo Supremo Estão vibrando muito, família Você é louco, rapaziada Preciso parar ali pra carregar a câmera Tá ligado, Pamela? Pra gravar voltando Tirar o ferrugem aqui do... Fazer o bigode, né, pai Agora é o trevo, ó Você é louco, minha família Vou mostrar o bigodinho aqui pra vocês Logo tá da hora, hein, família Tamo buscando o bigode Ó, tamo buscando Ó o macho Ó o Fagundeira Ó Ó o bigode Ó 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 É pra encerrar a família Mas o baguio é viciante, vamos mandar mais um, vai Só mais um, só mais um E é só cabo, tá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó É louco, não dá vontade de parar, louco Eu vou encerrar aqui que eu vou desligar a câmera Mas eu vou continuar Mais um, mais um, mais um Tirar o bigode Ó Ó Ó Motor cheiro da porra Ó 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 Olha o Renanzinho Esse cara ta vivendo na rotunda Aí já mandou esse porra Marcha família, nós já voltamos na pista Som salvinho minha família, vamos que vamos, certo? Começou a garuar meus parceiros, vamos tacar a marcha já Agora é 10 e 40, deixa eu limpar aqui E outra família, estou com 15% Vamos só encerrar esse vídeo aqui Nem vai dar para gravar voltando Vocês acreditam? Acabei me empolgando aqui no Rodograu Mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade No conteúdo, certo meus parceiros? De coração mesmo Hoje eu estou com Oxe Aí está bom Certo minha família? Então começou a chover, está pingando forte Eu vou parar aqui e vou tirar a GoPro Meus parceiros Só esse material aqui de gravação é mais de 4 mil Certo? Então vamos encerrar o vídeo por aqui Vamos tentar Vamos até ali na ponta Mas está engrossando família Tá logo engrossando a chuva Ai que nem, ai que nem Eita que nem O louco Tá logo engrossando a chuva meus parceiros Ai é foda Para ali no túnel ali rapaziada E vou tirar o Tirar a GoPro aqui do Do procedimento E é macha Certo? Isso é louco Zulé Esse bagulho aqui é preju Fio Vamos encerrar o vídeo aqui no túnel Aqui família Vamos mandar um procedimento Vamos mandar um procedimento Só marcha minha família Vamos parar aqui e desligar o kit Certo? Tamo junto, deixa o like Tchau